Veja só, que história boba eu tenho pra contar Quem é que vai querer a... Certo, e aí é mais ou menos assim, mano Abstra-tormento, é um tormento abstrato, uma angústia Tipo, quando cê ama seu pai, mas cê odeia visitá-lo Caralho! Aqui deixo minhas feridas, eternas Que obviamente o tempo não cicatriza A ilusão já tá escasso, como eu já disse Mas eu troco a realidade por qualquer merda de brisa E logo eu, que sempre levei tudo a sério demais Sempre insatisfeito, sempre querendo mais Eu falei um bolão, tinha uns argumentos a mais E no fim deu tudo errado, frustrado duas vezes mais Então, sejamos racionais mesmo, mandando isso se fuder Porque se até Jesus chorou, eu vou ter medo de quê? Abstra-tormento, eu me sigo na calada Eu me encergo olhando a palavra DEUS E disseram que DEUS era geral sorrindo ao mesmo tempo Como sorrisse a vida me agrediu E não que eu esboce apenas sorrisos falsos Mas meus sinceros parabéns pra quem conseguiu tirar O semblante sério, trazer positividade Pra provar o verdadeiro significado de amizade Que a mente se desliga, o coração que administra No mundo onde a arte vale mais que a vida do artista Já sei, vou falar, eu caminho com pessimismo Essa só foi mais uma vez que eu não fui compreendido Normal, Jão, nada muda Já tô acostumado a esse abstratormento que por mim já foi vivido Agradece Agradece Agradece